Agradecemos a vocês Por toda parte o sentimento é um só E prevaleça a paz e o bem por toda a terra E nossos sonhos se entrelaçam numa mesma direção Na realização, força pros irmãos E não importa bem a hora de chegar É certo que estamos indo Vai ser melhor se nosso amor vier ao lado É certo que estarem sorrindo E todos juntos cantaremos a canção De todo o coração, força pros irmãos Ah, canta que o amor vai te encontrar Ah, canta que o amor vem Ah, canta que o amor vai te encontrar Ah, canta que o amor vem E plantou a semente, regou e brotou Regue o seu amor Regue onde for Com energia positiva Regue o seu amor, regue onde for Com energia positiva Ah, canta que o amor vai te encontrar Ah, canta que o amor vem Ah, canta que o amor vai te encontrar Ah, canta que o amor vai te encontrar Muitas graças, irmãos Muito obrigado, irmãos Irmãos e irmãs Filhos e filhas de Jah Somos reis e rainhas Sim, filhos e filhas Somos reis e rainhas Pra cima, filhos de Jah Vibrações positivas Sim, somos um, um só Viemos do Brasil com muito amor Muito amor pra eu e eu Agradecido, meu regue Jamais nos esqueceremos A todos aqueles que por aqui vão passar Um ótimo festival para todos De paz, amor e liberdade Yes Faz amor e liberdade E para todos Good vibe, meu reggae Por toda parte o sentimento é o sol Que prevaleça a paz e o bem por toda a terra E nossos sonhos entrelaçam numa mesma direção Da realização Força pros irmãos E não importa bem a hora de chegar É certo que estamos rindo Vai ser melhor se nosso amor vier ao lado É certo que estarei sorrindo E todos juntos cantaremos a canção De todo o coração Força pros irmãos Ah, canta que o amor vai te encontrar Ah, canta que o amor vem Ah, canta que o amor vai te encontrar Ah, canta que o amor vem E plantou a semente, regou e brotou Regue o seu amor Regue onde for Com energia positiva Regue o seu amor Regue onde for Com energia positiva Regue o seu amor Regue onde for Com energia positiva Regue o seu amor Regue onde for Com energia positiva Ah, canta que o amor vai te encontrar Ah, canta que o amor vem Ah, canta que o amor vai te encontrar Ah, canta que o amor vem Yes, Mio Reg, gratidão família Nós vamos seguir nossa caminhada Jamais nos esqueceremos de vocês Yes, gratidão Mio Reg Valeu Joan Todos os colaboradores Sim, my lord, Rasta A todos os da Maramandipen Com muito amor e carinho Nós estamos juntos, filhos e filhas de Jah Rasta Farai Brasil, Galiza, um só All the world, all the people Sim, Yamaha Take it down, take it down, take it down Mio Reg, canta comigo, canta comigo em uma só voz Ah, canta que o amor vai te encontrar Ah, canta que o amor vem Ah, canta que o amor vem Ah, canta que o amor vem Ah, canta que o amor vai te encontrar Ah, canta que o amor vem 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 Dê as graças Muito cuidado, irmãos Levantem suas mãos E deem graças e louvores a Jah Positividade Positividade, Mio Reg 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 Aplausos